Abertura 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 Que Deus nos faça um passo pra depois encher Que é preciso um crente por nós passar O oleiro que é por nós não açoar O também, depois que passamos as provas A vitória vem, a vitória vem, a vitória vem Ai, 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 ai É assim como um crente jeito, meu Deus, é provado Ai, 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 ai Depois que passamos as provas Somos renotados Aleluia, Espírito Santo Olhos de poder, aleluia Muitas vezes no meio da luta Faltam forças para o lar E os amigos de jovem troco Nos condenar, nos prenderar Depois da bendestade, a orança Quando vem Proteção, os rei não caímos Porque o Senhor sustenta É doação de Deus O reino, Espírito Santo Faz entender E tanto faz o vaso Pra depois vencer É preciso crente Novas matadas O reino, crente, vai se amassuar Também Depois que o Senhor sustenta A vitória vem A vitória vem A vitória vem É assim que o que vem te xerrar com Deus é provável. Depois que passamos as provas, somos renovados, somos renovados. Depois que passamos as provas, somos renovados. É as palavras da glória do Senhor Jesus.